Porque no estado habitual da consciência, essas realidades não se encontram perceptíveis. Tentei parar o corpo, mas ele não obedecia. Desenquei belezas transcendentais, mais do que tudo, coisas simples. Ah! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Os olhos fechados, a mente intensa, eu não entendo mais nada A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 Tchau.